E agora o SBT Interior traz um recado para os moradores de Arassatuba. A partir de hoje, caminhões da Monte Azul Ambiental, empresa que recolhe o lixo na cidade, começaram a coleta de materiais recicláveis em todos os bairros. Repórter Michele Bacilar fala ao vivo com a gente para explicar melhor o que muda a partir de agora. Michele, muito bom dia para você. O que a população deve fazer? Bom dia para você também, Jéssica, e para quem acompanha a nossa programação. Olha só, agora a população tem que separar o lixo, viu? Aquelas embalagens plásticas, de papel também, garrafa pet, lata, tudo tem que ser separado dos restos de alimentos. A gente está aqui no bairro Taveira, um dos bairros que não tinha essa coleta e agora tem. Nesse momento, olha só, algumas coletoras estão entregando panfletos para os moradores, dando as orientações, já que é novidade a coleta seletiva, tem que orientar direitinho, né? O pessoal tem que saber como isso é feito. Tem um caminhão aqui atrás da gente, o Marco Leandro já vai mostrar. Ele está parado só para essa entrada ao vivo, mas está trabalhando, viu? Eu vou conversar agora com o secretário municipal de meio ambiente de Aracatuba, que vai explicar para a gente como que a população tem que se comportar a partir de agora e como que vai ser feita essa coleta. Bom dia, secretário. Bom dia. A gente pediria inicialmente à população que pela primeira vez, aqueles bairros que pela primeira vez estão passando pela coleta seletiva, como aqui em Gênero Taveira, que façam com tranquilidade, separando o lixo orgânico do lixo inorgânico, isto é, do lixo úmido, do lixo seco, para facilitar a coleta desse pessoal. E também tem, se tiver caco de vidro, tem que colocar jornal? Exatamente. Se tiver alguma coisa cortante, como vidro, embala isso dentro de uma latinha de leite ou no jornal, para que não aconteça nenhum acidente com os coletores. Mas olha só, eu acho que mais importante do que isso é preparar o material que você vai colocar no recipiente para a coleta seletiva, que ele seja lavado, para que não vá contaminado na embalagem. Isso daí vai produzir odor, vai atrair moscas, insetos. Enfim, seria interessante dar uma preparada no material que será destinado à coleta seletiva do seu bairro. Secretário, explica como é que vai funcionar, qual o horário e também uma vez por semana em cada bairro. Então, nós estamos, as pessoas que vocês viram há poucos, eles estão distribuindo os folhetos, onde diz o horário que o seu bairro vai estar sendo coletado. Nós temos duas equipes, uma no período diurno e outra equipe no período noturno. Então, lá estarão os seus, colocarão os seus lixos nos lugares adequados momentos antes, pouco tempo antes da coleta. Por quê? O lixo orgânico, ele continuar sendo coletado três vezes por semana em todo o município. Rapidamente, para finalizar, isso vai ajudar na vida útil do aterro sanitário? Certamente, esse é o maior ganho nosso. Nós imaginamos que, com esse trabalho, nós vamos dobrar a quantidade de material possível de ser reciclado e esse material não vá para o aterro. Então, nós imaginamos que o aterro e o meio ambiente ganha muito com isso. Ok, secretário, obrigada pelas informações. Amanhã, o pessoal da zona sul de Arassatuba, então fiquem atentos, porque vai ter coleta seletiva de manhã e também no período da noite, viu, Jéssica? De manhã até a tarde, né? Das seis horas da manhã até as quinze, por volta das três e quarenta da tarde. E a noite começa às quatro da tarde e vai até a meia-noite e quarenta aí, por volta da meia-noite e quarenta. Fiquem atentos, separem o lixo, porque é importante. É com você, viu, Jéssica? É isso mesmo. Lixo é assunto sério, viu, Michele? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente pega ali o lixo, joga tudo junto, né? E a gente está causando um mal danado para o meio ambiente. Então, eu vou até aproveitar essas dicas, vou separar o meu lixinho ali em casa para fazer essa separação, evitar aí problemas, né? E, claro, preservar o nosso meio ambiente. Muito obrigada pelas informações.